Em vez que me digam, eu sou Dano Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Acho que já chegamos à conclusão que o Bauli soubesse ser nos sequestrou todos, né? E mais uma vez estamos aqui de novo para falar de Bad Bê tá maluco Com novas atualizações, com novas coisas, hein? Vai descendo um bocado da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sino das notificações Por incrível que pareça, o YouTube fez uma nova atualização do sino das notificações E ele tem uma nova animação Aperta lá para você ver a nova animação, sei que você vai gostar Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Praticamente, nós já estamos há uns 3 ou 4 meses só a falar de Bauli soubesse ser e Bad Bê tá maluco Muita gente já tá reclamando, a falar Não, já não tô mais a aguentar dessa música, essa música é pô, dessa música é isso, essa música é aquilo Mas desde o momento que ouvem amamento e já gritam, lhe segura As pessoas simplesmente estão em um momento de histeria por causa dessa música A música toca todo momento Por exemplo, aqui na minha banda, basta você meter a música, Bad Bê tá maluco Você tem que repetir pelo menos 2 ou 3 vezes Senão vai ser automaticamente linchado pelas pessoas E todo mundo a reclamar, mas Bad Bê, toda hora Bad Bê É, o Pipo não quer saber Até em casamentos a música tá a tocar E os mais cênticos ali na área mais conservadora dos casamentos Que normalmente quando ouviam um cu duro Pausavam num canto Agora essas pessoas também tão a bodar Bad Bê tá maluco O que pra mim é extremamente engraçado e maravilhoso Vocês não tem noção A escalada do Balilson BCC até ao sucesso com essa música Tem sido uma cena incrível Pra vocês verem, nesse último final de semana O Balilson teve a atuar desde sexta até domingo Sexta participou no Mercado da Comida Onde fez uma atuação E depois também participou no Unitel Festa da Música no sábado Onde também foi uma das maiores atuações dentro do espetáculo E olha que ele nem foi convidado diretamente pela Unitel Ele participou lá com o convite do DJ Nelasta E os dois estiveram lá fazer uma atuação incrível Tanto o DJ Nelasta quanto o próprio cantor E até o público Olha só isso Música 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 Não sério, se você está a ver a música não tem som A culpa não é minha, a culpa é dos direitos autorais Por incrível que pareça, se eu posto um vídeo com Badibê tá maluco Quem reclama dos direitos autorais Não é o canal oficial do Balilson BCC Mas sim um canal Crazy Boy Que não sei de quem é Que foi a primeira pessoa que postou o vídeo da música Não sei se foi realmente a primeira pessoa Mas foi a pessoa que postou o vídeo da música A música lá naquele canal tá com 300 e tal visualizações E a que está no canal do Balilson BCC Está com 70 e pouco mil visualizações Extremamente incrível e assustador E no meu ponto de vista Eu acho que o Balilson BCC Em termos de internet não tá a fazer dinheiro com a música Mas já ao contrário com as atuações Ele deve tá a fazer um dinheiro que tá em trafiche Nesse Uniteu Festa da Música As atuações que até hoje têm sido mais faladas Mais comentadas É exatamente a atuação da Isa E a atuação do Balilson BCC Não se fala mais em outra coisa Nas outras atuações nem sei quem foram os outros cantores E eu que queria tanto participar na Festa da Música Nem consegui em nenhum dia Porque eu sou pobre Essa é a grande realidade Eu tenho certeza que pra muitos cantores É muito chato ver um cantor como o Balilson BCC Como uma única música Ele fez ele subir astronomicamente Balilson BCC nesse momento Tá com a África Muitos cantores Muitas músicas Nesse momento O Scroquicuia tocou uma raiva Do Balilson BCC Porque o álbum do Scroquicuia Que saiu no dia 19 de junho Foi uma autêntica rocha E Balilson BCC tá a subir E é muito engraçado que Bade B tá maluco conseguiu Além de meter na rocha O álbum dos Scroquicuia Também conseguiu meter na rocha O álbum do Chris Brown Como é que isso é possível? Mas é uma das músicas mais pastilha Que o TikTok viralizou Do dia pra noite E transformou a vida de uma pessoa E não só de uma pessoa Transformou também a vida de uma banda De um bairro E esse bairro é o meu Eu posso mesmo assim dizer Por quê? Como vocês estão a ver aqui nessa notícia A Buluzinha Que é a pessoa que deu origem Ao Bade B tá maluco A música Morreu no dia 30 de abril Como foi postado Pelos seus amigos No Facebook E vocês estão a ver aí Que tem ameaças e tal E na música Que o Balilson BCC canta E ele ainda diz Quem matou Vamos lhe morrer Não sei o que mais Só que nesses últimos dias Conversado com os braços da rua Eu fiquei a saber Que quando eles falam Os neném de lá embaixo E quem tal O Pipo da Bacheira Que eu tinha falado No outro vídeo Que assassinaram o Buluzinha Essa Bacheira é a minha parte É a parte da minha rua No tempo que o Buluzinha morreu Nós dessa parte de baixo Não podíamos subir Para os lados do Felício Estávamos proibidos E ah Então Significa que O Pânico Também tinha Essa lastrada Para nós Mas depois Que o Balilson Cantou a música E a música Se tornou um sucesso No bairro Completo Todo mundo Está a dançar E a cantar A música Do Buluzinha Então Epa Essa cena Passou Agora Vocês não me perguntam Se eu conheço O assassino Do Buluzinha Eu não conheço Mas eu tenho a certeza Que esse Nesse momento Quando houve Badibé Está maluco Quem matou Vamos lhe morrer Ele também dança Ele também canta Sem remorso nenhum Com certeza absoluta Então Epa É só Agradecer Pela música Que lançaram E curtir Porque Não há mais nada Que nós Podemos fazer Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Deixe um bocado A tela Se inscreva no canal Se você ainda não viste A nova animação E o som Que faz O sino Das notificações Clica lá Agora Para você ver Eu tenho a certeza Que você vai gostar muito Compartilhe esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscreverem No canal Deixe o teu like Deixe aí nos comentários O que você achaste Desse vídeo O que você acha Da música Badibé Está maluco Achas que daqui a pouco Já vai deixar De ser febre Achas que Vai desaparecer Como muitos outros E desapareceram Será que também Já não está na hora Do baile Sober se você lançar Uma outra música Não sei Então Deixe um bocado A tela Se inscreva no canal Deixe o teu like Ative o sininho As notificações Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo O concursor E nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei